A Embar Móveis é uma loja completa onde você conta com um dos maiores showrooms da cidade. E tem novidade pra você. Agora você encontra aqui dormitórios. Dá uma olhada nesse ambiente. Olha só, tudo bem pensado pra você ter um conforto. Cabeceiras, várias medidas. Você conta com a fabricação própria de cabeceiras aqui. É uma loja completa, com muita sofisticação. Olha só, poltronas, vários modelos, uma mais linda que a outra. Estofados, várias medidas. Inclusive também com a fabricação própria. Salas de jantar lindíssimas. Imóveis para área externa. Agora, gente, condições especiais, com preços especiais. A pronta entrega parcelado com o primeiro pagamento pra daqui a 120 dias. É isso mesmo. Você começa a pagar só em setembro. Vou passar o interesse pra você. Avenida Getúlio Vargas, 1580. O telefone 3202-8150. Corre aproveitar a Aymar Móveis. Aymar Móveis.